Ai, ai, como é legal eu ser o Homem-Aranha e poder subir todas as montanhas rapidão usando as minhas incríveis teias projetadas pelas empresas Oscorp. Fala aí, seu mochileiro, como é que tá a vida subindo esse morrão? Tudo certo por aí? Ah, aqui tá tudo certo. E com você, aranha amigo da vizinhança? Ah, comigo também tá tudo ótimo, meu camarada. E você veio fazer o que aqui em cima? Ah, eu vim traçar um pato. É um pato que todos estão falando na cidade que quer ficar empurrando ações na bolsa de valores. Eu vim atrás dele, mas até agora nada. Ah, senhor, eu vou tentar encontrar esse pato com você. Quero dizer, parece que eu tô vendo algum pato por ali, ó. Ah! O pato matou o cara! É com certeza, esse otário queria me matar. Então eu tô me livrando de todo mundo que quer me matar nessa perda. Se você vir me matar também, vou te dar um porredão já. Você vai tomar, hein? Me desculpa, senhor pato. Eu vou ficar na minha, eu vou ficar na minha. Calma aí, calma aí. Tô relaxa. Pera aí, pera aí, pera aí. Sente a minha fungada. Sente a minha fungada que eu sou brabo, rapaz. Ai, que fungada fedoreta. Você comeu o quê? Atum, pato? Vou nem falar pra você porque o horário não permite. Ai, meu Deus do céu, que doideira. Galera, olha só que loucura que tá acontecendo hoje. Parece que o Homem-Aranha conheceu um pato. E o tema do vídeo de hoje é sobre a boneca do Round 6 de fogo, galera. A boneca elemental do fogo. Eu acho que ela vai acabar pegando fogo e vai se transformar nessa mutação super incrível da boneca. E isso tem alguma coisa a ver com alguma ação do pato que vai vender uma nova tecnologia de fogo. Enfim, bora ver esse vídeo até o final pra gente descobrir como que essa história vai se desenrolar. Se você gosta do canal Brick Games, vai deixando o seu joinha nesse vídeo. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Tem três vídeos todos os dias muito divertidos e engraçados pra gente dar muita risada juntos aqui. E agora, bora ver o que o Homem-Aranha e esse pato lindo maluco vão fazer. Ah, tá, pato, olha. Pronto. Você tá cuspindo no corpo do senhor? Senhor nada, esse cara é o mais chato. Queria me matar, queria me caçar. Então vai morrer o seu caçador de recompensa. Ai, que doideira. É melhor eu correr desse pato. Ah, puta que... Ah, puta que... Ah, puta que... Ah, 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 ah. Ah, paraquedas, abre. Graças a Deus. Yes, assim o pato não vai poder vir atrás de mim. Uh, uh. O que que o pato tá onde? Yes, meti a fuga daquele pato maldito. Easy. Será mesmo que o Homem-Aranha conseguiu se salvar desse maluco? Ha, ha, ha. Esse Homem-Aranha mal perde por esperar. Eu sei que lá no fundo do fundo ele quer me matar. Então eu vou mandar a boneca do Round 6 atrás dele pra ele ver o que é bom pra tosse. Quer ver? Ah, aqui eu vou mandar uma mensagem de voz. E aí, gatinha, tudo bom? Preciso daquele servicinho, aquele particular, tá ligado? Preciso que você encontre um amigo meu. Ha, ha, ha. E acabe com a raça dele. Ha, ha, ha. Vou mandar a localização pelo meu chip inibidor. Pronto, bebê. Ha, agora ele vai ver o que é bom pra tosse. Vou pra Cancun. O quê? Acabei de receber uma ligação daqui do meu pato, o papão. Ha, ha. Ah, eu adoro aquele papo. Na verdade, eu quero acabar com ele. Eu quero matar ele, colocar uma maçã na boca dele e fazer ele virar comida de senha de Natal, senha do Ano Novo, o que for. Ha, ha. Ah, mas tá. Vou fazer isso só porque ele é meu amigo e eu quero comê-lo. Ha, 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 ha. Ah, tá. Eu vou ter que encontrar um tal de Homem-Aranha nessa localização. Ai, essa aventura vai ser uma delícia. Ai, bem que eu adoro uma aventura. Vou algemá-la e vou acabar com a raça dele. Ha, 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 ha. Eita, Preula. Será que ela tá levando as algemas? Ai, ai. Como é bom pegar um solzinho na nossa casa de campo, né, família? A família unida é a melhor coisa que um homem pode ter. Mais do que dinheiro ou qualquer... Opa, galinha, galinha. Desculpa, amor. Ai, meu Deus. Toma, toma galinha. Pronto, matei a galinha. Amor, levanta, meu amor. Ai, droga. Filho, a sua mãe deitou pra dormir um pouquinho no sol. Então, tá. Vou continuar aqui de boa na minha casa. Não! Não for... Eita também, criança. Não! Não, boneca! Ela matou a minha família. Por que você fez isso? Não, 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 filho. Na verdade, é uma brincadeira que eu estou fazendo com você. E eu tenho a solução pra eles voltarem à vida, mas só que você vai ter que jogar um jogo. Eu não quero jogar nenhum jogo com você, sua lazareta. Eu quero te matar. Isso sim. Volta aqui, boneca. Volta aqui numa perseguição. Droga, ela vai sair correndo. Volta aqui, boneca. Tem o poder do Sonic. Eu dei uma impunidão nele. E agora eu dei os poderes dele. Volta aqui, boneca. Você não pode ter os poderes do Sonic e nem matar a minha família. Ai, eu mato quem quiser porque eu sou fora da lei. Tomara que apareça outra moto dessa. Droga, droga, droga. Desce da moto. Me dá a moto agora, maluca. Vou atropelar ela, vou atropelar ela. Talvez isso ajude. Toma, boneca. Droga, errei. Nossa senhora, apareceu um vácuo. Meu Deus. Ela vai pegar outra moto. Perseguição, perseguição. Perseguição, vem cá atrás de mim. Olha a minha mãozinha pra trás. Eu dirijo com a boca. Eu não vou deixar você matar minha família e sair. São e salva, sua maluca. Eu não sei dirigir direita. Cadê ela, cadê ela? Ela tá ali. Prontinho. Vamos pegar vocês também, seus lazarentos. Exclui a sua bunda, Homem-Aranha. Deixa eu entrar aqui. Vou ter que pegar essa lazarenta e vou tacar fogo nela. Já sei, já sei, já sei. Vou fazer uma armadilha pra ela. Vou fazer uma armadilha pra ela. Vou fingir que eu sou... Vou dar uma volta e já volto. Vai dar uma volta e já volto aqui. Beleza. Isso vai ser perfeito. Eu vou fazer um círculo de fogo aqui, ó. Aqui, com essa gasolina que eu comprei no posto da Shell. Aqui, beleza. A cara da Hyundai falou que a gasolina da Shell é a melhor. Então, estou botando. Aqui. 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 Beleza. Ótimo. Beleza. Prontinho. Agora que já está aqui o fogo, é só eu esperar a boneca. Já deve estar chegando. E assim que ela ir ali na marcação, eu vou atirar. E ela vai pegar fogo e vai virar fogo elemental. Galera, será que o plano do Homem-Aranha vai dar certo? Ih, ela está chegando. Vamos ver. Agora eu vou te atropelar. Ela não está me vendo que eu estou escondido bem aqui, ó. Cadê ele? Ai, entrou terra na minha orelha. Onde eu tenho que ir para encontrar esse sapatinho? Será que ela vai ali na marcação de gasolina no chão? Não consigo ver nada. Vou colocar ali um gaso aqui, meu gente, para ver se ela vai ver. Ah, que que é isso? Ah, fumacinha. Adoro fumaça, cotonete. Ah, que isso? Opa. Ela vai ficar burning animation e vai virar a de fogo. Yes! Ah, 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 ah. Ah, eu estou pegando fogo. Toma mais fogo, lazareta. Toma fogo. Fogo, 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 fogo. Ela está pegando muito fogo. Nossa, round 632. Ih, caramba, ela está se transformando de fogo. Ela virou de terra. E agora ela vai virar de fogo. Quer ver? Uou. Eu estou tomando. Eu estou tomando. Prontinho, boneca. Agora você está malvessoada. E vai ficar queimando a fogo para sempre. Porque você virou a elemental de fogo. Essa foi a minha vingança. Para você ter matado a minha família. Agora eu extraio o seu poder nessa cápsula. E eu vou reviver a minha família. E vou viver feliz para sempre. Galera, a aventura de hoje foi muito divertida. Apesar da tristeza que aconteceu. Que foi da boneca ter matado a família do Homem-Aranha. Enfim, no final ele conseguiu salvar sua família. Ele vai conseguir, no caso. E ele conseguiu se vingar da boneca de boa. Transformando ela na boneca elemental de fogo. Que ela ficou incrível. Então é isso. Eu espero que você tenha se divertido com a nossa palhaçada de hoje. Tamo junto. Até as próximas brincadeiras aqui no Mundo do GTA V. E tchau. Tchau.